Nossa, olha quem tá aqui! Não tô pronta, né? Deixa eu ver, tá de chinelinho bem basiquinha, calma, ela tá na produção do cabelo. Gente, eu tô... Você tá transpactada? Tô transpactada, né? A Meg tá linda. Vira? Vira. Pra você. Nossa, meu! Que é? Nossa! A Meg vai passar uma raiva. Eu quero um gin tônico. A Meg vai passar uma raiva. Esse homem aqui... Esse brinquinho... Cabelinho, vai arrumar? Vai dar um jeito aí? Ah, mas tem aquele gel, né? Aquele gelzinho, ficar tipo... Enganar, fingir. Vai tipo galã. Uau, The Beach. It's come back, baby. Check. Uhum. Oh. Nos corredores, vocês estão me perguntando o que que tá acontecendo. O que que tá acontecendo? Acabou o jogo? The Beach is back, baby. Beach is back. E acabou o jogo? A Caninana. A Caninana já foi? A Caninana foi embora, gente. Acabou o jogo. Agora é só pra ir, amor. Vida serena, tranquila. E, ó. Muito amor no coração. E acabou. Quem tá aqui? Bem, Tchutchuquinho. É ele. E essa fivela aí. E essa fivela poderosa. Aí sim, hein? Nunca errou no look, né? Partiu? Finalzinha hoje? Partiu, bebê. Nossa, olha o look dele. Cheguei. E aí, quem escolheu, amigo, esse lookzinho? O babão, meu pai. O papai escolheu no roupa. Meu pai mandou pra mim essa blusa de presente. Então eu vou homenagear ele. Dá uma voltinha aí, deixa eu ver como é que tá. Tá arrasando, amigo, arrasando. Partiu o final, a fazenda. Campeão, quem você quer ou campeã? Rápido. Bill ou Marina? Bill ou Marina. Meu, rico ou Marina? Já estamos partindo o van rumo ao final. Isso, a gente vai ficar com o celular só na van. Depois lá, sem o celular. Andy, olha quem está aqui. Mas iremos ficar com o celular. Isso que é importante ali. Só na van? Só na van? É, depois tchau o celular. A gente não vai poder tomar nada. A Santa Paz. Beijo, querida. Beijo. Não. Caramba. Legal te ver, hein? Legal me ver? Você me viu muito, Titi. Depois de muito tempo, né? E tá tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo na Santa Paz? Bem não tá, né? Mas a gente tá tentando sobreviver. Tá tudo, ó. Combinha voando. Ó as amigas do povo. Aê! Pode botar em mim. Ah, dois, três, um. E ovo. Partiu? Partiu no final. Sem tempo. Bora! Ah, Juliana! Todo mundo pronto, gente. Todo mundo maravilhosamente prontos. E já, já vai ser aquela bagunça da van. Vou publicar aqui pra vocês, tá bom? E também já já tem reels. Amanhã tem foto. Vai ser demais. Vou colocar tudo aqui nesse Instagram pra vocês. Beijo, abelhinhas! E aí, vai ser. Tchau. E aí, vai ser. E aí, vai ser.